E para a galera ligadinha no canal StrongMech, hoje eu venho trazer uma dica e uma curiosidade muito importante para você. Vamos falar hoje do pneu Ram Flat. Aí você pergunta, o que é um pneu Ram Flat? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Ou talvez você tenha um amigo que tenha um Porsche, que tenha uma BMW, uma Audi, uma Mercedes. Estes carros vêm equipados com este pneu e eu vou falar para você o que significa essa tecnologia. Este pneu é um pneu que visa trazer um certo conforto para quem tem este tipo de carro, que é uma linha premium. Estas SUV premiums que estão chegando no Brasil e já estão ganhando um grande mercado. Inclusive a Pirelli está fazendo a sua fábrica em Feira de Santana, na Bahia. Ela já está fabricando este pneu Ram Flat. Aí você fala para mim, mas para que ele serve? O que significa Ram Flat? Ram Flat significa, traduzindo o pneu Ram Flat, pneu Ram Flat Tire, que é você rodar com o pneu vazio. Ou seja, os pneus que podem rodar com murcho. O que acontece se você utilizar o seu pneu? Forou o seu pneu, você continuar rodando. Fala assim, vamos rodar até o posto mais próximo. Não pode, porque a sua roda vai pressionar o pneu com o peso do carro e vai acabar deteriorando aquela borda lateral do pneu. E o que é o pneu Ram Flat? Qual é a diferença do pneu Ram Flat para este pneu comum? A diferença do pneu Ram Flat para o pneu comum é que ele tem suas talas nas laterais. Ele é reforçado, ou seja, você pode rodar com o peso do carro até uma velocidade de 80 km por hora, até uns 80 km de distância e ele não vai ter problema algum. Mas será que ele pode ser equipado em qualquer carro? Não pessoal, ele não pode ser equipado em qualquer carro. Uma que ele tem um preço bem mais elevado, então você não vai querer substituir o seu pneu comum por um Ram Flat. Qual é a diferença? Por que ele está vindo equipado nesses carros? Ele pode ganhar espaço de porta-malas, desde que peso, eu creio que não seja muita diferença, porque eles são mais pesados que os pneus convencionais. Então, peso você não vai ganhar tanto, mas espaço em porta-malas você vai ganhar bastante, porque você não vai precisar utilizar o estepe. Mas isso eu falo para você que possui um carro com essa linha, porque qual é a diferença de você colocar no seu carro? Você não vai conseguir nem legalizar, porque se você tirar o estepe do seu carro, você não consegue transferir, você não consegue fazer aquelas perícias, aquelas historias. O que eu venho trazer para você hoje é apenas esclarecer talvez essa dúvida ou algum amigo que tem esse pneu com essa tecnologia. É muito importante também que você saiba que para ter um pneu Ram Flat no seu carro, você precisa ter o sensor, aquele sensor TPMS. TPMS? O que significa esse sensor? Significa Tire Pressure Monitoring System, que é o sistema que monitora a pressão do pneu. Não sei se você já viu, se eu não me engano, o Prisma, a Onix, essa linha LTZ já está vindo com essa tecnologia, os carros da GM. E tem outros carros que tem também, mas não sei porque tem um amigo que tem. Ele marca, fica avisando no painel aquele símbolo, mostrando que o pneu está com a calibragem desacordo, ou seja, o pneu está murcho. Ele fica apitando, enquanto você não calibrar conforme a especificação do manual, esse sensor não para de apitar. É muito legal. Isso, pessoal, é uma dica que eu trago para vocês. Você consegue instalar esse sensor hoje em dia já no seu carro, já tem disponível no Mercado Livre, roda em uma faixa de R$290 até. Aí tem uns mais caros. Tem uns que é muito legal, que a bateria solar, você coloca no painel do seu carro, o sol pega nele direto e ele não precisa ficar carregando. Muito legal. A diferença é que esses que vêm equipados no carro de fábrica, tem um sensor no bico. Então, quando o pneu está com a Libra diferente, o bico que ele faz essa leitura e mostra no painel do carro. E esse que você compra no Mercado Livre, é bem em cima onde vai aquela tampinha que fecha o bico do pneu. Você coloca um sensor ali, ele já vem para... é universal, serve em qualquer bico. Você coloca ali no carro e ele é um sistema wireless também, porque também tem como colocar fio na roda que gira. Mas é o wireless e ele já marca lá no painel. Muito legal, muito interessante. A partir de R$290, você já acha aí no Mercado Livre. Você já consegue estar fazendo o uso dessa tecnologia, que é bem legal. Que ele avisa a calibragem do pneu, se está em desacordo e você pode fazer uma viagem mais tranquila. Outra coisa, falando do pneu Ram Flat, pessoal, que é muito legal dizer também, é que ele é muito caro. Chega a ser cerca de 50% mais caro do que os pneus convencionais. Uma vez eu estava pesquisando pneus no meu carro e eu rodei na barra de rolagem lá e vi que tinha um pneu Ram Flat com a mesma medida do que eu estava procurando. E era uma diferença absurda de R$400 e R$500 a mais. Ou seja, para a gente, em muitos casos, que talvez não tenha o carro que já vem com essa tecnologia, não é muito interessante a gente estar substituindo por pneu Ram Flat. Mas, se às vezes a pessoa não trabalha em um lugar perigoso e precisa rodar, caso o pneu fure, por causa que hoje a violência está muito grande e você consegue desembolsar um dinheiro a mais para investir no seu carro, aí você tem que trocar a roda também e verificar se essa roda, se aquela banda de rodagem não vai cortar o pneu Ram Flat. Porque esses carros que já vem com pneu Ram Flat, a borda do pneu já vem preparada, ela já tem bem abalada, para que quando o pneu esteja murcho, ele não coma aquela lateral. Porque mesmo sendo Ram Flat, se você estiver utilizando uma roda que tenha aquela borda bem fina, o pneu Ram Flat vai cortar também. Então, por isso que, para poder fazer o uso desse pneu, adaptar num carro que não vem com essa tecnologia, é bem arriscado. O que o pessoal está fazendo muito é os carros que estão vindo com o pneu Ram Flat, quando ele gasta e está trocando para o pneu comum. Devido ao preço, ele também é um pouco mais duro, porque aquela lateral da banda de rodagem, ela é mais uma espessura maior e o pneu acaba perdendo aquela maciez que existe no pneu. Então, ele fica um pouco mais duro. E o pessoal vem seguindo o pessoal na internet e eles falando que estão trocando para o pneu comum e utilizando aquela vacina. E quando o pneu fura, você aplica no bico e injeta um líquido que preenche aqueles orifícios onde estava o furo do pneu. E você consegue estar chegando até o poço mais próximo para poder fazer um reparo no pneu. Então, pessoal, o que eu venho trazer para vocês aqui é essa dica, essa curiosidade. Esse pneu Ram Flat, que pode rodar vazio até uma velocidade de 80 km por hora, numa distância também, uns 80 km de distância. E você pode estar fazendo uso desse pneu, já vem na Mercedes, Sport, Audi, já utiliza, não tem nenhum lugar no porta-malas para estar colocando estéreo. Mas é uma tecnologia muito legal que já existe faz um tempo, mas a Pirelli já está fazendo aqui no Brasil também, porque os consumidores estavam reclamando da dificuldade de se encontrar as dimensões necessárias para o seu carro. A série demora para chegar, então, mas é uma coisa que futuramente pode estar cada vez mais presente nos carros aí, até mesmo por causa de espaço, devido à violência também que se encontra aí no nosso país. Então, pessoal, é muito interessante que você comente, que você deixe o seu like, para a gente poder continuar a estar fazendo novos vídeos para vocês. A Strong Mac é um canal que vem crescendo, os seguidores cada vez mais pedindo os vídeos e curiosidades. E é assim que eu vou pesquisar sobre o assunto e tentar trazer da melhor maneira para vocês. Então, continue ligadinho no nosso canal Strong Mac, que a gente vai trazer vídeos e curiosidades mais interessantes para vocês. Valeu, galera! Obrigado por seguir Strong Mac! Tchau! Obrigado!